Zezé de Camargo conta a maior mentira. Olha, eu vou falar aqui o que está no site cnnbrasil.com.br, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Você sabe que Zezé de Camargo teve a coragem de soltar esta mentira bombástica? Ele disse que o filho não foi demitido e que o filho está trabalhando ao lado de Graciele. Como que ele está trabalhando ao lado de Graciele se ela acabou de ter um processo contra ele, inclusive proibindo até de falar no nome do pai e detonando ele e ele mostrando que ela é a dona do perfil e ela só processo em cima de processo. Zezé de Camargo rebateu a informação de que o filho Igor não estaria mais trabalhando com ele devido às recentes confusões da família envolvendo Graciele e Amable. Em uma publicação do cantor dedicado à Vanessa, um fã pediu que ele devolvesse o emprego do caçula. Depois foi o emprego de seu filho Igor. Gostando de vocês unidos, escreveu a fã. Não demorou para que o sertanejo reagisse. Está vendo como vocês falam o que não sabe? Igor não deixou de trabalhar comigo. Está cuidando de tudo junto com Graciele. E aí? O que é que vou? Apesar da afirmação, Igor tem aparecido nas redes sociais para rebater declarações de Graciele. E foi quem disse que não tem nenhuma aproximação com eles. E aí? O que é que você acha dessa declaração de Zezé? Foi chamado de mentiroso. Tchau.